Olá meus amigos, enorme prazer estar aqui de novo com vocês gravando mais esse vídeo aí mais um vídeo aí para o nosso canal Lenha Fogão, é rapaziada hoje vamos fazer de novo aí, vamos colocar mais uns ovinhos na nossa chocadeira colocar mais uns ovinhos lá para chocar, a gente tivemos aí um grande imprevisto aí que ocorreu com o ataque dos ratos, ataque dos ratos aí atacou o nosso pinteiro acabou sacrificando lá mais ou menos uns 25 pintinhos a gente contou dentro do pinteiro, a gente achou que ele matou só e não conseguiu carregar só dentro do pinteiro, nós achamos 14 pintinhos dentro do pinteiro e fora o que a gente conseguiu achar depois aqui no quintal que ele tinha carregado já para trás das coisas foi uma perca muito grande, uma decepção por ter dado esse descuido porque querendo ou não isso daí foi um descuido da gente mas é isso aí, com fé em Deus a gente luta, a gente batalha e vamos tentar de novo vamos colocar lá mais um tanto de ovinhos para estar chocando e eu vou estar pegando aqui uns ovinhos novos aqui que estão aqui dentro da nossa gaiola aqui nossas gaiolas aqui onde é que está nossos ovinhos fertem vou mostrar para vocês aqui minhas codornas, aí vocês vão dar uma olhada aqui como está nossas codorninhas aqui olha aí meus amigos, essas aí são nossas codornas olha aí como está de ovo aqui dentro do nosso galinheirinho olha aí, essas codorninhas estão lindas eu estou tendo um pobre minha meus amigos não sei se vocês conseguem ver bem no biquinho dessa aqui ela está machucando o bico não sei o que está acontecendo, tem duas aqui com o bico machucado não sei o que está acontecendo mas é isso aí, vamos aqui então recolher esses ovos aqui para a gente levar eles para a chocadeira junto com os outros ovos que eu tenho lá dentro vou recolher aqui e já volto com vocês então meus amigos, estamos aqui tem 32 ovinhos, pegamos aqui 32 ovinhos agora ovinhos recém botados das nossas codornas e aqui dentro de casa eu tenho mais ou menos uns 100 ovinhos que aqui eu tenho das duas espécies eu tenho da codorna japonesa tenho da japonesa, codorna japonesa e tenho da codorna chinesinha tenho da chinesinha que os ovinhos delas são bem pequenininhos olha aí, parece um ovinho daquelas pombinhas aquela fora, aquelas pombinhas rolinhas parece um ovinho de rolinha coisinha linda os ovinhos que nem para vocês verem tem uma grande diferença de um ovo de codorna normal para esse olha o tamanzinho olha aí para vocês verem é muita diferença de uma chinesinha para uma codorna codorna normal, japonesa então por isso que a chinesinha o pessoal usa muito a codorna chinesinha porque o ovos dela diz que tem mais vitamina diz que são ovos com mais vitamina do que o ovo normal das codornas japonesas e também pelo canto o canto do macho da chinesinha o canto do macho da chinesinha é muito bonito o macho canta muito mesmo é direto cantando, direto cantando e é muito bonita a plumagem dela o pelo dela assim o pelo não, né? que a codorna não tem pelo, né? desculpa aí, meus amigos aí, tá vendo? e outra, para vocês verem que aqui como não tem corte, isso aí tudo vai pro ar a codorna não tem pelo, né? a pena, a pena dela você vê assim a plumagem da pena você vê aquela aquela coisinha, é coisa linda é uma cor espetacular é muito bonita de se ver mesmo as codornas chinesinhas aí aqui, meus amigos ó, tá a nossa chocadeira da GP tá? nossa chocadeirinha aqui da GP aqui já tá limpinha, esterilizada, tá? já tá limpinha, esterilizadinha aí agora só falta a gente colocar os nossos ovinhos aqui meus amigos falando aqui pra vocês aqui bem antes de eu ponhar aqui os ovinhos aqui dentro aqui eu pego um pano um pano úmido e dou uma limpadinha nele, sabe? não aquela limpada forçada muito, muito esfregado não só uma limpadinha básica, tá? uma limpadinha básica mesmo porque querendo ou não os nossos ovinhos aqui eu não trabalho no sistema de rolagem, tá? eu não trabalho no sistema de rolagem lá nas nossas gaiolas então os ovinhos ficam um pouco dentro da gaiola e as codornas acabam se defecando em cima deles fazendo suas necessidades em cima dos ovos então eu dou uma pré-limpada nos ovos aqui antes de ponhar pra nossa chocadeira beleza? é isso aí meus amigos agora acompanha aí vamos começar a colocar nossos ovinhos na chocadeira e vocês vão acompanhar com a gente aqui é isso aí meus amigos vamos começar aqui colocar nossos ovinhos aqui pra chocar é meus amigos olha aqui pra vocês verem aqui estamos aqui já acabamos de finalizar aqui a colocação dos nossos ovinhos aqui na nossa chocadeira tá? e é isso aí né meus amigos agora é esperar né que nosso bom senhor Jesus Cristo venha coloca suas mãos e abençoe essa boa ecrosão aqui porque a última ecrosão nossa foi maravilhosa foi muito boa mesmo deu 95% de ecrosão quem assistiu nossos vídeos aí viu mas é que nem eu falei né meus amigos a gente tivemos aí um imprevisto aí do ataque dos ratos os ratos veio atacou nosso pinteiro acabou comendo bastante pintinho matando um bocado e a gente tivemos esse prejuízo né aí hoje estamos aqui com a nova colocação de ovos aqui na chocadeira nossa e vamos pra mais essa expectativa né que é a espera de uma boa ecrosão e que que nem eu falo né eu coloco Deus sempre em primeiro lugar em tudo que eu vou fazer e aqui também está aqui as mãos de Deus pra abençoar nossa nossa ecrosão da nossa nossos nossos ovinhos de codorna aqui pra vocês ver eu tenho 14 ovinhos de de codorna chinesinha tá essa aqui é essa fileirinha que é da chinesinha e o resto aqui é tudo das codornas japonesas tudo japonesa os outros aqui tem uma dúzia cada fileirinha dessa cada fileirinha dessa é uma dúzia então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 dúzias de ovos aqui temos 9 dúzias de ovos das codornas japonesas e temos aqui 14 ovos das nossas codornas chinesinha chinesinha é isso daí meus amigos e vamos esperar aí essa boa ecrosão e aqui eu vou mostrar pra vocês aqui os pintinhos que sobrou né que sobreviveu ao ataque dos ratos que sobrou que estão aqui aí eu vou mostrar aqui pra vocês ver olha aqui olha aí nossos bebezinhos esses daí foram que sobrou meus amigos ó sobrou 12 pintinhos tá ficou 12 pintinhos sobrou 12 pintinhos de de 84 pintinhos que nasceu que alguns teve umas mortes natural né que também nasceu com algum probleminha nasceu fraquinho e morreu natural ele ficou na média dois dias ali no pinteiro e acabou falecendo mas o restante foi por causa do abatimento dos ratos os ratos veio abater bastante e acabou sobrando só esses daqui nossos 12 pintinhos que estão ali e agora já estão indo na fase de 7 dias já estou fazendo também a vacinação deles que é que a gente vacina eles com 7 dias começo a dar vacina pra eles e aí esperar agora né meu amigo mais essa chocada aqui e que Deus nos abençoe que vai vir uma boa ecrosão e peço a vocês aí que não são inscritos no canal se inscreve no canal aí meu amigo dá uma força pra gente aí dá essa força aí pro canal poder crescer pra gente poder fazer novas divulgação poder estar sempre divulgando sabe que é muito bom demais você que gostou dos nossos vídeos gosta dos nossos conteúdos se inscreva deixa o seu like e aperte o sininho aí pra receber todos os os conteúdos novos aí do nosso canal beleza fiquem com Deus e um ótimo final de semana a todos